No Rio de Janeiro, o Ministério Público deu parecer favorável para manter a interdição das obras do Lago Artificial construído na mansão de Neymar, em Mangaratiba. Os detalhes com a repórter Rafaela Cascardo. A propriedade já tinha sido interditada no dia 22 de junho, só que o pai do jogador, Neymar Santos, conseguiu uma liminar, derrubando essa decisão no dia 30 de junho. Nesse período, teve inclusive uma grande confusão, porque Neymar Santos chegou a levar voz de prisão por desacato à secretária municipal de meio ambiente de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Depois ele foi liberado, só que agora, fato é que o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro emitiu um parecer favorável para manter a interdição das obras desse Lago Artificial na mansão do atacante do PSG. O MP atendeu um pedido da Prefeitura do município, que havia recorrido justamente dessa liminar dada no dia 30 de junho ao pai do jogador de futebol. Neymar chegou a ser multado em mais de 16 milhões de reais pela prática de infrações ambientais. E aí, algumas irregularidades foram encontradas nessas obras. Entre elas estão terraplanagem, escavação, desvio de curso de água, aplicação de areia de praia sem autorização ambiental e captação de água para lago artificial. Esse lago tem aproximadamente mil metros quadrados e faz parte do projeto de um reality show em que uma empresa desafia competidores ao redor do mundo a construir um lago em 10 dias. A CNN entrou em contato com a assessoria de imprensa do jogador, que por enquanto não se manifestou em relação a esse assunto. Do Rio de Janeiro, Rafaela Cascardo.